Esse é o decimano desafio da ADP Desafios e o tema é Artistas da Quarentena. Eu fiz uma poesia sobre o Covid-19 e vou recitá-la agora. Tudo mudou subitamente, o silêncio pendurou. Parecia ser som resfriado, mas o quadro mudou. De todas as epidemias que vivemos, a pandemia, a história marcou. Destruindo vidas de tanta gente, hoje se chora o estrago que deixou. Nos jornais de todo o mundo, anunciou então, para o bem da humanidade, o melhor é a isolação. Reuniões de família, na casa da mãe e da avó. Tudo ficou no isolamento, o melhor é o agora está só. Cada um na sua casa, cada braço guardado. Confiança tem que existir, pois Deus está do nosso lado. Lá na China, originou-se e cruzou todo o continente. Do sul ao sudeste, do norte ao nordeste, já matou muita gente. Daí em diante, dia após dia, anunciou. Cresce o número de casos de Covid-19 e o mundo calou. Sentia-se na pele o medo de perder. Escolhi quem vive e quem morre, sem ter o que fazer. Medo e agonia, desespero e desesperança. Tudo está um caos, mas Jesus é a mudança. Não há tempestade que ele não acalme e não há enfermidade que ele não sabe. É, agora descobriu-se o valor. O valor de dar valor a tudo quanto é digno de amor. Que seja um beijo na testa, que seja um aperto do mal. Que seja uma juntada para tomar café e assistir televisão. Tenho certeza e tenho convicção. Só Deus é a cura para esta nação. Tenho certeza e tenho convicção.